Tá com dificuldade aí de fazer as inscrições para o Jó Aprendiz na Petrobras? Já iniciou aí as inscrições na segunda-feira, então fica nesse vídeo que eu não vou ficar enrolando vocês com leitura digital, eu já vou ensinar direto a parte da inscrição, porque é a maior dificuldade das pessoas aí, tá bom? Vamos lá? Vamos lá gente, já tô aqui na tela do meu Google bem rápido, então a primeira coisa você vai entrar no site da Petrobras, tá? Então eu vou entrar aqui no site da Petrobras, tudo bem? E você vai entrar no site oficial, não entra em nenhum outro link inscrito Jó Aprendiz, não, sempre site oficial, né? Eu tô aqui, eu sempre posto vagas com credibilidade, mostrando pra vocês, não entre em sites falsos, tá bom? Então eu vou entrar aqui agora, tá bom? Ele vai carregar, enquanto vai carregando aqui, eu já quero que vocês se inscreve, já se inscreve aqui, dê um like, por favor, isso ajuda muito o nosso canal, cara, é a crescer, o nosso canal a se desenvolver, tá bom? Vamos lá. Quando a gente entra no site, já vai aparecer a notícia aqui do Jó Aprendiz na Petrobras, então você vai entrar, mas olha uma, olha uma sigla aqui, a sigla dessa vaga é PPJ, que significa Programa Petrobras Jovem Aprendiz, fica ligado, porque essa sigla vai fazer toda a diferença lá na parte da inscrição, tá? Então aí é que ele vem falando sobre o Jó Aprendiz, idade, gente, não vou ler isso aqui, não vou ler porque eu já mostrei isso no primeiro vídeo. E aqui ele vai aparecer para vocês dois links, um link escrito assim, os interessados podem se inscrever pelo site, gente, olha o site aqui, olha o detalhe aqui, ele bota o site e barra PPJA, o que significa Programa de Jovem Aprendiz, tá bom? Então esse PPJA é as vagas de Jovem Aprendiz da Petrobras, né? Programa Petrobras de Jovem Aprendiz. Então quando você clicar aqui, todas as vagas que vai aparecer aqui é de Jovem Aprendiz. Então a maior dificuldade do pessoal é o quê? Porque não está aparecendo Jovem Aprendiz, né? Mas isso não precisa, porque você já está na parte de Jovem Aprendiz, que é ali, ó, se você entrar aqui, ó, vou mostrar para vocês, ó, já aparece aqui, ó, PPJA, que significa Programa Petrobras Jovem Aprendiz. E aí você vai selecionar aqui a área, né? Ele aparece aqui o estado, tudo bem? Então você vai botar Rio de Janeiro. Então ele já vai aparecer todas as oportunidades de Jovem Aprendiz no Rio de Janeiro. Tem vagas ali que é só para pessoas com deficiência e eu vou te provar que essas vagas de Jovem Aprendiz, ó, quando você vem aqui, ó, e você clica em uma dessas vagas, vai aparecer o detalhe. Aí é onde vem a minha opinião. Eu acho que a Petrobras deixou muito a desejar nesse sentido. Ela poderia ter colocado o nome Jovem Aprendiz, né? Errou muito em não colocar o nome ali de Jovem Aprendiz, é o que deixou muitas pessoas confusas. Mas isso eles fazem por quê? Para ver se você está realmente ligado, se você leu lá o edital, se você for vir aqui no edital, ó, ele já aparece lá, ó, a siga PPJA, que é a siga de programa, né, da Petrobras de Jovem Aprendiz, tá bom? Então, vocês já estão ligados aí. Feito isso, gente, vocês vão escolher, né? Se você não é pessoa com deficiência, você vai escolher as outras vagas. E observe aqui, ele aparece aqui, que essas vagas são para pessoas com deficiência, mas também são para aquelas pessoas que querem um ingresso de trabalho infantil. Qual é o trabalho infantil hoje? É o Jovem Aprendiz, né? Ou acolhimento de institucional, mas a vaga hoje é de Jovem Aprendiz. Então, você vai escolher, você quer atuar na assistência de logística, você quer atuar na parte de hidráulica, você quer atuar na parte de tubulações, né? Você vai escolher ali qual é a vaga e ele aparece não só a vaga, né? Mas aparece também o estado e a cidade, tá? Ali tem Nova Iguaçu, Macaé, enfim. Então, aí você vai clicar em uma dessas oportunidades aqui, né? E aí ele já vai aparecer aqui de vermelho escrito, ó, importante, essa vaga é reservada para pessoas com deficiência ou adolescentes, ingresso de trabalho infantil, que é o Jovem Aprendiz. Bom, gente, e aqui ele vai mostrar para vocês as outras oportunidades lá. E aí é que ele já vem aparecendo, turno da manhã, de 8 a meio-dia. Outra prova que essa vaga de Jovem Aprendiz, olha só, de 8 a meio-dia. 8 a meio-dia é o quê? É Jovem Aprendiz, né? 4 horas de trabalho, né? 8, 9, 10, 11, 12, 4 horas de trabalho. Isso aqui é vaga de Jovem Aprendiz. Mais uma vez, confirmando que eu já sei o que é, mas mostrando para vocês que essas oportunidades é de Jovem Aprendiz e pode se inscrever, tá? Novamente, a minha opinião. O que eu achei inadmissível é que esse site está muito desorganizado. O site da Petrobras está desorganizado de informações. Eu não gostei. Eu quero que você dá a sua opinião aqui também. O que você achou? Porque eu achei que o site ficou muito ruim, tá bom, gente? Enfim, vamos lá. Então, eu vou clicar aqui em quero me candidatar. Clicou em quero me candidatar? Aí vai vir a parte da inscrição. Gente, eu não vou perder muito tempo aqui, porque isso aqui vocês já sabem, por eu não ficar enrolando vocês aqui no vídeo. Mas aí você vai botar o seu nome, a sua data de nascimento, teu RG, teu CPF. Aqui ele pede para você anexar o seu currículo, tá? Se você não tem currículo, eu vou colocar um vídeo aqui na descrição de como criar um currículo para jovem aprendiz, se você quiser assistir lá. Vai pedir o gênero, informações de contato. Toma muito cuidado, gente. Chega de ficar até sem cabelo. Toma muito cuidado, gente, com esse negócio de informações de contato. Você tem que colocar o teu telefone correto, porque eles vão chamar vocês tanto pelo e-mail ou pelo telefone. Então, você precisa botar isso aqui de forma muito correta, tá? O endereço, você vai colocar direitinho. Experiência profissional, educação, documentos, né? Tenho menos de 18 anos. Ele pede ali para você se você tem menos de 18 anos. Boletim, né? Você possui boletim da escola? Se você possui, pede lá. Se você não possui, não tem como eu tirar. Vai ser em ele mesmo. Mas é importante ter esse boletim, porque já ajuda, tá bom? Então, você precisa ser um bom aluno, né? Eu creio que você é um bom aluno, tá? Então, você vai pegar lá o teu boletim e vai estar escaneando, tá? Informações complementares, possui filhos. Informações normais, né? Termos, né? Aqui você vai estar lendo esses termos. Se você concorda com o edital, tudo direitinho, né? Se você é pessoa com deficiência para reserva de vaga, né? Se é trabalho infantil e tal, vou botar ali todas aquelas informações. Se é trabalho infantil, é para joar e aprender, né? É um trabalho infantil, tá bom? Então, você vai botar aqui para trabalho infantil, que é de joar e aprendiz. E aqui você vai estar preenchendo ali, botando que concorda e ponto. Pronto, você vai estar enviando os seus dados. Depois, eles vão analisar o seu documento. Depois, vai vir a avaliação de média e de saúde, tá? Eu não vou abrir aqui falando quais são as datas, porque no meu primeiro vídeo, eu falo já qual é a data de eliminatória, a data de avaliação, de admissão. Então, entra lá. Eu vou colocar aqui que mostra tudo direitinho para vocês, tá? Então, valeu. Até a próxima. E boa sorte a todos vocês. Tchau. Tchau.